Contagem regressiva já vai começar daqui a pouquinho, não saia daí! Será? Não dá pra piscar, eu conto pra você! Boa noite pra você ligado na tela da EA Sports, daqui a pouquinho bola rolando ao vivo! Meu nome é Gustavo Vilani, tenho aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. A fase de grupos da Comebol Libertadores pede passagem, os times estreiam na maior competição da América Latina. Tô achando que o jogo aqui promete, a atmosfera é de jogo bom! É um jogo com favoritismo, bastante claro no papel, Guga, desde que o fato de jogar fora de casa não pede. É dia de mostrar filho, bate, vai fazer! Gol! De quem tá ligado, o goleiro soltou no rebote, ele guardou, depois de uma grande defesa! Olha aí o replay, a finalização tinha endereço, parecia gol certo e o goleiro conseguiu fazer um milagre! Deu mole, deu azar que a bola sobrou de novo pro adversário e acabou entrando, mas o goleirão fez o que pôde. Corta a defesa, boa leitura do lance! Vai avançando com a bola! Bem no corte, passe perigoso na área! Expressiona uma saída de bola! Chega o desarme, ela sai, arremesso! Passe interceptado! Acompanhou bem o ataque! Eles recuperam agora uma defesa, na moral! Só pra campo, pra jogar no ataque! Mandou, na boca do gol! Pensa rápido, pega o rebote, dava de olho! Recupera, dividida limpa! Coeiro! O árbitro prefere deixar o jogo ocorrer, aplica a lei da vantagem, vamos nessa! Corta, afunila a jogada! Desce pro ataque, ganha campo! Tá morto o ataque, já tem bola recuperada! E o juiz apita, final do primeiro tempo, vamos para o intervalo! Vamos nessa! Rola a bola! Começa o segundo tempo! Bora Vilani! Tô de olho neles! 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 E aqui, Caio. Salvou a pátria para a líquida defesa, que errou feio na marcação. Manda o perigo para longe. Cara a cara para empatar. Bela defesa, a bola te interessou. Fazia tempo que eles estavam procurando uma chance como essa. A torcida está querendo o empate nesse escandeio. Bola recuperada. Arrisca! Aparece a defesa, aperta o ângulo. Os últimos 15 minutos foram muito bons. Estão fazendo valer bem a vantagem de jogar em casa. O time está mostrando que quer empatar o jogo. Está criando chance atrás de chance. Está merecendo o empate. É o famoso Chocolate Caioba. Com a bola no pé, dominando. Vão rodando a bola, tentando o empate. Intercepta na área o passe. Dá a ponta, corta para dentro. Fica na marcação. Vai sair do empate. Gol! De empate! Tudo igual! No replay, um show de habilidade. Ele ignorou completamente a marcação. E olha, a marcação estava em cima. Mas ele encontrou o espaço e fez o gol. 30 minutos. Teremos mais 15, pelo menos, com bola rolando. Liso, passaram o sabonete no menino. Olha a chance! Para fora! Ele ganhou! O passageiro respiou o gato. Ele achou que estava tudo tranquilo e correu o risco. A bola acabou tirando tinta da trave. Desce para o ataque. Aparece a opção. Perde a bola. O ataque tinha potencial. Joga simples. Não corre risco. Tinta da bola pela tela. Subiu a placa. Vai entrar sangue novo no time. O passe interceptado. Leu bem o lance. A torcida acredita até o final. Vai apoiar. Quero a vitória. Eles estão empurrando o time para frente. Dele. E torcedor é isso aí. Eles querem sempre a vitória. A arbitragem prefere dar a vantagem. Ele viu a falta. Vai tentar armar o contra-ataque. Para desempatar. Atenção! Na trave! Está viva! Atenção! Para na defesa! O árbitro encerra o segundo tempo. Placar empatado.